É hora de ficarmos juntas com a Tânia, movimentando, claro, né? Ninguém vai ficar parado perto dela, né, Tânia? É hoje. O que você preparou pra gente hoje? A sete passo? A sete passo. Com alguns movimentos iniciais pra gente aquecer e depois já... Bora pra corrida, né? Vamos acompanhar e aproveitar. Se prepara a sua interação pra você mandar pra gente depois. Fique agora com a sete passo. Boa tarde, galera. Antes de mais nada, né, agradecer a presença de todos vocês e pedir a interação pra vocês mandarem pra nós, ok? Pra que a gente faça tudo junto e misturado aqui. Hoje a gente vai iniciar o nosso aquecimento um pouquinho diferente, ok? Então, vai afastar um pouquinho as pernas, ó. E aí, eu vou fazer um movimento trabalhando a parte interna da coxa, ok? Só pra dar uma aquecidinha, o tempo esfriou, então já viu, né? Bora lá fazer um trabalho um pouquinho mais completo, pra que a gente evite algumas complicações aí que impeçam os nossos movimentos. Aponta seu celular aí pro QR Code, manda sua interação pra gente, ok? E agora, ó, sobe, sobe. Interações. Se não tem ninguém aí pra fazer a... Faz curtinho agora. Se não tiver ninguém pra fazer a filmagem pra você, improvisa. Coloca aí alguma coisa pra apoiar o seu celular, que nós estamos esperando e aguardando pra ver vocês aqui juntinho com a gente, ok? Bora lá, então. Lembrando, no nosso Acerte o Passo, ou em qualquer atividade que o programa se compromete, sempre nós falamos pra que cada um trabalhe de acordo com a sua capacidade de condicionamento físico, ok? A sua mobilidade, ok? Então, ei. Vou fazer um movimento, olha só a opção, ó. Todo mundo fazendo, cada um dentro do seu condicionamento, não comprometendo a sua saúde, e bem dizendo, melhorando a sua saúde, ok? Faz esse trabalho, ó. Pra que a gente tenha um impacto um pouquinho maior, já que a gente corre num espaço pequeno, dentro de casa, ok? E aí eu vou fazer esse mesmo movimento pra frente, ó. Voltei, frente. Voltei, frente. Dando aquela impulsão de quando você está correndo na rua, na praça, ou num parque, ok? Impulsiona. Ei. Aí ativa bem a articulação de tornozelo, a postura, porque aí, se liga, isso aqui simula bem, ó, congelando o movimento, aquela corridinha. Tudo bem? Bora lá, então. Já começa. Olha, só essa brincadeira. Já cansei? Acho que eu tô fora de forma. Bora lá. Vem comigo. Respira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Se tem problema, não consegue respirar pelo nariz, respira do jeito que você respira. Beleza? Mas respira. Ei. Olha aqui, ó. Se não der pra fazer, tocando lá no calcanhar, ó. Calcanhar tocando na sua mão, faça menor. Menos é mais. Uou. Eu já tô quente aqui, ó. Já esquentou. Só nessa brincadeira. Tranquilo? Favorável? Ei. Vou colocar o meu joelho lá na frente. Respira. Se precisar, olhar a garganta. Toma um pouquinho de água. Hidrata. Vou acelerar um pouco. Olha lá. Começa a ficar um pouquinho mais intenso. Ei. Mate. É isso aí. Vem comigo, mate. Mate já virou atleta depois dessas brincadeiras aqui, ó. Depois que começou os programas, virou atleta. Só que não. Ainda. Mas vai virar. Bora lá. Ei. Sobe mais. Bora simular aquela corridinha congelando. Ei. Braço contrário de perna. Daqui um pouquinho, deslocamos e fazemos a corrida de costas, trabalhando visão periférica. Ajuda bastante. Se liga. Tempo é muito curto, gente. Passa muito rápido. Bora lá, então. Desloca. A corrida agora é pra trás, ó. Trabalhando visão periférica. Consigo ter a visão na minha lateral pra que eu não tropece e não machuque ninguém. Não tropece na televisão, porque eu tô dentro de casa aí, né? Tô dentro da tua casa. Bora lá. Frente. Melhora esse movimento. Corrida pra trás. Ó. Frente. Atrás. Mais um pouquinho. Corrida lateral. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Bora lá, gente. Dois minutos. Voa. Passa muito rápido. E aí eu já fico com saudade de vocês. Né? Bora lá. Agora. Single. Bora. Vem comigo, mate. Ó. Fazendo o amortecimento. Esse é um trabalho pliométrico. Beleza, galera? Ajuda bastante também no seu fortalecimento. Uou! Pode acelerar se precisar. Ó. Corre. Ó. Ó. Quase um desafio cardio. Bora lá. Prepara. Corrida lá na frente. Vem. Visão periférica, ó. E eu vou dar aquele tiro. Ou seja, quando eu for pra frente, quando nós formos pra frente, vamos acelerar. E volta na corrida. Bem mais tranquilo com uma passada maior. Então, aqui é curto, intenso. E aqui a passada é maior. E dá pra respirar. Bora. Ó. Você levanta e vem comigo. Lindo! Voltou. De novo. Vem. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Acelera. Trabalha a frenagem aí também. Ok? São muitas aptidões. No único exercício. Com vários movimentos. Senhor! Como isso cansa! Mais. Você tá aqui comigo. Então, bora. Mais um. Vem. Acelera. Tá acabando. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Meu coração pra vocês. Obrigada, galera. Ah, esse treino foi demais. Todo mundo que fez Tânia, você que fez aí, merece recuperar o fôlego. E enquanto vocês fazem isso, a gente vai mostrar sua interação já já. Pera aí. Eu quero convidar você pra recuperar o fôlego acompanhando mais um episódio do quadro Mexa-se. Durante esse mês, você vai acompanhar aqui algumas aventuras das nossas repórteres no mundo dos esportes e exercícios. Você já ouviu falar de hidroginástica? Rafaela Martins foi conhecer como funciona esse exercício. Toda semana, essa turma se reúne aqui nessa piscina pra se mexer. É na água que eles escolheram se exercitar, transformando a atividade em um momento, além de saudável, muito prazeroso. A hidroginástica são exercícios que podem ser feitos com maior mobilidade e amplitude de movimento do que fora d'água, né? A água, ela permite que o aluno consiga desenvolver melhor os movimentos, com mais segurança. E o benefício também é que a gente consegue adaptar a todas as necessidades do aluno. Então, se ele tem algum problema no joelho, a gente consegue também adaptar isso pra água, né? O meio líquido, ele facilita o movimento das pessoas, principalmente dos idosos. A Marisa faz hidroginástica há mais de um ano e ama essa atividade física. Além de mexer o corpo todo, esse exercício traz muitos benefícios pra saúde dela. Ah, eu tenho mais fôlego, mais exposição. Eu tinha um problema bem, assim, sério no joelho, que doía muito. E daí até indicaram pra fazer, na época também, hidroginástica por causa do impacto, né? E melhorou muito. Não dói, mas hoje em dia como doía antigamente, não. Você indica, então? Eu indico, eu adoro. Fora que é muito divertido, né? A gente vê a mulherada, a gente dá muita risada, então também relaxa, né? E o meu marido, às vezes, falou, hoje de novo. Eu falo, não, não falto de jeito nenhum. Os benefícios, eles são inúmeros, né? Além da absorção do impacto que a gente tem na hidroginástica, tem a parte das comorbidades. Ele é excelente pra ajudar pra quem tem hipertensão, né? O diabetes, atividade física em si, ela tem melhor amplitude do movimento, né? Com a redução do impacto que a água oferece. E também, quem se compromete, quem faz direitinho, tem uma boa alimentação junto, tem a perda de peso também. Eu já estou pronta pra começar a hidroginástica. A aula vai começar daqui a pouquinho, tá? Mas olha, me falaram que o pré-requisito pra participar é a animação. Agora eu quero ver se eles estão prontos. Preparados? Sim! Eu realmente aceitei o desafio. É claro que eu levei um banho, literalmente, dessa turma. Olha só a coordenação dessa repórter. Mas o importante é se esforçar e mexer o corpo, viu? Nada de vergonha, combinado? Realmente, os benefícios são muitos. Mas será que existe alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Salvo aqueles casos em que o médico mesmo restringe a prática de atividade física. Até porque a hidroginástica, todos os exercícios são adaptáveis, né? Então, por exemplo, se você tem alguma comorbidade, alguma coisa, a gente adapta aquilo pra sua necessidade. Mas contraindicação, só se o médico mesmo não indicar. E pra quem acha que a hidroginástica é só pras mulheres, está muito enganado. O Ronaldo faz hidroginástica há oito anos e ama se exercitar na piscina. Ele contou pra gente o quanto essa atividade tem transformado sua vida. Eu sinto o corpo melhor quando faço hidroginástica, uma elasticidade melhor do corpo. Pra mente também é muito bom, também é um ambiente descontraído. É muito bom. É um cansaço gostoso. Você cansa, mas é um cansaço que, durante o dia, parece que te anima pra fazer outras atividades. Uma dica super importante é que não precisa saber nadar. Então, assim, nós temos vários alunos aqui que tinham medo de água e acabaram se soltando na hidro, né? Não precisa saber nadar. Se tiver algum medo, a gente vai adaptando também ao meio líquido. Mas só precisa de um maiô, uma touca e uma vontade de vir fazer atividade física. O resto, deixa com a gente aqui. Ai, terminamos a aula. Confesso que todos os meus músculos do corpo, eu senti todos eles. Mas que aula sensacional. Super recomendo. Você de casa aí, bora se mexer. Tchau. É isso aí. Parabéns, Rafaela. Tem que se mexer, sim. Nem que seja debaixo d'água, né, Tânia? Tô com orgulho da Rafa. Também. Ultimamente, as reportagens delas, assim, tá me deixando no chinelo. Não, elas estão demais da conta. Ela e Anamim estão arrasando. Se você quiser rever esse episódio, tá disponível pra você na nossa playlist lá no YouTube. Nosso canal é Vida e Saúde NT. Mas agora eu quero ver você se mexendo aí em casa. Põe na tela quem é que mandou interação pra gente, por favor, Andrícia. A Isabel dos Santos mandou, olha que graça. Olha, toda fita. No ritmo. Muito bem. Ela fez a certe passo no seu ritmo, Tânia. Legal. Parabéns, Isabel. Parabéns, Isabel. A Thalita Novaes também mandou aqui, ó. Em festa. Se mexendo e se divertindo, né? Em ritmo de festa. Amanda Alves mandou as filhas Maria Eduarda e Laura Sofia ligadas no Vida e Saúde. Linda. A pequenininha tava de olho pra ver se tava fazendo. E olha a Evelyn acertando o passo, Tânia. Ó. Opa. Boa, Evelyn. A Conceição mandou ter o amo, fazer os exercícios. Eu não sei se é neta, se a sobrinha dela é neta dela. A neta dela sempre manda. E ela tem um sincronismo bacana, hein? Bonitinha. Que nininha faz bonitinho. Ó o Matheus, disse que é o sonho dele aparecer aqui com você, Tânia. Parabéns, Matheus. Ó, o sonho foi nosso, né? Ter você aqui com a gente, Mati. Um beijo. E a minha mãe faz 46 anos hoje. Ela não deixa de fazer os exercícios do Vida e Saúde. Eu não sei quem é, nós. Parabéns. Muito bem. Desse jeito, vai chegar a 47, 48, 49 com muita disposição em saúde, como você acabou de ver aí na reportagem. Tânia, até quinta. Até quinta. Tamo junto. A gente se encontra. Ó, a gente faz um rápido intervalo agora, na volta. Tem macarrão com molho branco de tofu pra você que quer ter uma comidinha gostosa e saudável. A gente volta já com essa receita pra você. Legenda Adriana Zanotto